Ai, meu Deus, eu não acredito que tá com isso hoje, eu não tô louvando o fio. Ai, cara, velada, que cena é essa? Onde será que eu tô? Ariel? Cadê o Ariel? Linguado? Cadê o pessoal? Por que será que eu tô de novo com essa calda de tritão? Eu lembro que a Moana precisava da minha ajuda e eu acabei ficando aqui. Tá muito frio. Será que eu tô perto da Polo Norte? Será? Não, 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 tem sol aqui, acho que não. Ai, gente, agora... Pera, eu tô vendo vossas. Quem será que é? Moana? O que aconteceu com você? Como você veio parar aqui? A gente estava lá, quase derrotando a bruxa e de repente, bum, a gente veio parar pra cá. Eu não sei quem tá fazendo isso com a gente, Felipe. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Porque você sabe que a Úrsula manda praticamente todos os mares, né? Porque ela faz maldade com todo mundo, inclusive com Migo, com Linguado, com Ariel e tudo mais. Só que agora eu queria saber uma coisa. O que será que tá acontecendo com a gente? Porque eu virei tritão de novo. O que será que tá acontecendo, Moana? Você precisa me ajudar a fazer alguma coisa. Será que tem alguém perto aqui, por perto, sei lá. Alguma sereia, algum peixe pra ajudar a gente falando onde a gente tá? Você precisa me ajudar. Tem alguma coisa na água? Ei, quem são vocês? O que você tá fazendo no reino do meu pai? Seu pai? Pelo que eu saiba, o rei tritão é que manda nos mares, não é mesmo? O que você acha, Moana? Pelo que eu saiba, é o rei tritão que manda em tudo. Não seu pai. Meu pai é o Netuno. Ah, eu conheço o rei tritão, sim. Ele é meu parente de... acho que quinto grau. Enfim, o que vocês estão fazendo aqui? Acho que vocês vão ter que me acompanhar. Eita, quem é você? E por que você tá do meu tamanho? Você faz parte dos pontos de fadas? Então, né, eu sou uma menina, mas a Úrsula me transformou em sereia e até hoje eu nunca voltei ao normal. Peraí, se você não voltou ao normal, será que a Úrsula fez isso aqui comigo? Será que eu não vou poder voltar ao normal também? Eu estava procurando o meu amigo Nemo e aconteceu isso. Sua cauda parece do Nemo. Felipe, será que a gente pode confiar nela? A gente pode sim confiar nela. Ela é uma boa pessoa, pra falar a verdade. Encontrei ela aqui nos mares e virou a minha amiga. Não é, Marina? Isso. Qualquer ajuda é muito bem-vindo numa hora dessas. Eu tô assustada, eu não sei onde eu tô. Mas como você virou um tritão? Conhece aquela bruxa? A briga de bebida, sim. Ela transformou eu de mulher bruxada e transformou em tritão. Ela tem que ter um tritão e ela vai vir aqui embora. Inclusive, ela tem que ter um tritinho aqui. A última hora aqui? Bora aqui. Bora aqui? Nossa, mas você tá ouvindo esses barulhos estranhos? Deve ter as limpezas da Úrsula. Peraí, barulho de choque. Isso é perigoso. Essas são as limpezas da Úrsula. São elas vindo pra cá? São elas vindo pra cá? Pra onde a gente vai? Eu não sei nadar aqui. Vem comigo. Calma, calma, calma. Esperem, esperem. Ariel? O que você tá fazendo aqui? Você tá correndo em perigo. Você não sabe. Você pode virar tritão pra sempre. Você precisa achar uma fórmula mágica pra ser daqui urgente. Fórmula mágica? Do que você tá falando? Eu não tenho nada mágico aqui. Inclusive, aquela varinha que ia fazer o Bibidibodibu sumiu. Como assim eu tô em perigo? Feitiço pra eu voltar ao normal. Do que você tá falando, Ariel? Seguinte, aquela varinha mágica do Bibidibodibu sumiu. Eu não tô mais com ela. Inclusive, se eu tivesse, eu ia ajudar a Marina a voltar, menino normal também. Sabe o gancho do Maui? Tudo tem um propósito. E aquele gancho pode salvar vocês dois. O gancho do Maui? Pera, a última vez que eu vi tava com a bruxa. Mas se a bruxa não tá por trás disso, quem será que tá? Só pode ser a Úrsula. A Úrsula? Você não pode fazer isso. Esse gancho vai me trazer a voltar ao normal. Eu não vou escrever seu final feliz, Úrsula. Você não adianta impedir isso e traga ela de volta. Ela quer virar menina de novo. Você será banida pra sempre.